Eu quero pedir cometer o casamento, eu quero um desculpe. É verdade. Todo mundo, todo mundo, quero errodir. Isso aqui é um pocket. Poco com Ed. Consegui. Vem Silvinho! Aos Vidinho! Aos Vidinho! Vida louca, Aos Vidinho! Lutaria! Só amor e alegria. Alegria estar ao lado desse menino. Vocês inspiram todo mundo ao redor de vocês. Tá sobrando, eu tô bebendo aqui, ó. Porcaria, 10. Saúde, tô muito feliz. Uhul! Saúde, eu casaco! Porra, desde 2009. Você previu o relacionamento 3 anos antes. Esse é irmão que a vida me deu. Irmão que a vida me deu. Padrinho que a vida me deu. Aqui é... Esse aqui é o amor que a vida me deu. Ai, meu Deus! O ano era 2012. 6 de outubro ia rolar uma festa. Parecia ótima. Gente bonita. Bebida boa. E já na festa, a Maíra esbarrou numa rodinha de caras brincando de CS composto. A coisa mais aleatória que ela podia encontrar numa balada. E exatamente por isso ela amou. Não tinha aquele papinho mole de paquera, indiretas, mal intencionadas. Mas eles só trocaram ideia. De repente, amanheceu. De repente, ele pediu o telefone dela. De repente, eles se beijaram. Assim mesmo. De repente. Sai, 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 sai. Eu tô chocada que vocês conhecem a língua. Você não tá entendendo. Eu só faz um refrão. A gente é muito bagaceira. A gente é muito bagaceira. Brutaria! Flu, 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 flu! Ao longo do último ano, eu ouvi milhares de vezes frases do tipo Esses vão ser os melhores votos do mundo. Hoje eu vou decepcionar muita gente. Por um simples motivo. Eu não pude mostrar pra você. Eu olhei pra nossa história e reparei que é isso que você faz na minha vida. Torna tudo melhor. A sobremesa fica mais gostosa com você comendo metade dela. A festa é mais legal se eu te observo fazendo palhaçada e dançando loucamente. O filme é mais bacana se acontece o milagre de você permanecer acordada até o final. A pior coisa de escrever esses votos foi não poder dividir com você. Não que eu dependa da sua opinião. Eu dependo. Mas não foi por isso. Eu não tô rindo. Eu tô dançando pra manter minha boca fechada. Fica parado. É que eu amo dividir tudo com você. Eu amo dividir as conquistas. As minhas histórias. As fofocas e as tretas das pessoas. As reflexões da vida. Os memes da internet. Top 1. Vidinhos. Casada. Vidinhos. Escodão. Eu sou careteira. Não sou fina. Não sou elegante. Chegar, sumi. Sumi, pente pente, pente, do povo despertar. Cantarzum, zumi. Falti pra tente a pente. Mutati filefítica datilizar. Mais um dia, mais uma cidade pa sa apais. E rasar. Amor, soltar o asal. Aí, ela tá acessando o celular, porque os moleques estavam postando foto minha aqui. Não viro mais? Não viro, não. Ih, caiu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, tu foi quebrou o gato. Ah, esse também. Ah, biedão. Na hora, a gato. Ae! Em outubro vai fazer dez anos que você me arrebatou desse jeito divertido, cativante, aconchegante. Com o tempo, a minha vida foi preenchida com samba, carnaval, zoação, meu show. Te cuida, pelo amor de Deus. Romário. Jiu-jitsu. Titi Nonô. Aliás, não. Titi Nonô é meu, gente. Queria avisar. Titi Nonô é uma intenção minha. Se eu apresento um texto novo, você o corrige pacientemente. Se eu escrevo uma piada, você deixa mais engraçado. Se eu digo que quero sair num bloco, às seis da manhã, fantasiado de Neymato Grosso, você acorda às quatro pra me maquiar. E é muito estranho eu ficar emocionado nessa parte. Eles se apaixonaram exatamente quando o Bruno deu uma mordida exagerada no sanduíche e sujou a cara toda, o pão ficou pendurado. Então ele apontou pro outro lado, fazendo uma piadinha, tipo, olha lá, pra dar uma despistada. Ela reparou, deu mó gargalhada. Aquele silêncio de segundos, os olhares se cruzaram, a maionese escorrendo. E aí, foi amor. Você não existe, Luciana. Obrigada. Queria muito que você tivesse aqui. Não, mas eu queria muito, tá aí, tu não tá entendendo. Eu toque o carro e o jorando. Se não pergunte a vidinha, que não me deixa mentir. Mas finalmente é domingo, naturalmente eu me vindo e vou me espalhar por aí. Lá no lado, sol quente me leva no sol. Pro lado contrário do asfalto, pro lado contrário da dor. Um marinheiro me contou, que a boa brisa lhe soprou, que vem aí bom tempo. Um pescador me confirmou, que um passarinho lhe cantou. Se namorar, me trouxe amigos maravilhosos. Uma sogra que me trata com muito carinho, mesmo eu tirando coentro da comida. Um sogro super alto astral, que reclama quando eu não bebo. Fala que eu sou mau caráter. E uma vovó foférrima, que mima demais. Fala apaixonada. Mas o melhor de tudo é que você me trouxe a vidinha. E eu amo ser a vidinha. A vidinha é mais leve, a vidinha vê menos problema nas coisas. A vidinha é mais confiante, mais vaidosa, mais livre, mais otimista. A vidinha é realizada profissionalmente. Cara, a vidinha é extremamente feliz. É que não tem como não ser feliz do seu lado. Se eu chego com uma ideia maluca de celebrar casamentos, você não só me incentiva, como desenha a marca da força, se envolve. E anos mais tarde, embarca nessa linda aventura, pra arrasar por aí afora me enchendo de orgulho. E se a gente é forçado a ficar trancado no apartamento, sem poder trabalhar por quase dois anos, tá muito mais dramático do que eu imaginei. Vai. Se a gente é forçado a ficar trancado no apartamento, sem poder trabalhar por quase dois anos, você colore os meus dias com risadas, carinho e muito chamego. e faz aqueles que seriam os tempos mais difíceis, passarem no piscar de olhos. Eu não sei ser elogiado, né? Eu tenho essa dificuldade. Mas quando me dizem assim, ah, você e Bruno são perfeitos. Aí eu falo, tá aí uma coisa que é verdade. A gente é perfeito, a gente é lindo junto. Eu tenho... Não tenho palavras pra dizer o que a gente construiu. Entencinho do que. Tchau. Entencinho do que. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tá no meu paladar Tá no meu olhar olhando Seu amor, meu amor Fica lá de junto em mim Tá no meu coração Na luz do amor Tá me pegando Dessa vez me pegou Nunca foi algo assim Ah, eu adoro amar você Como eu te quero, eu jamais quis Você me faz sonhar Me faz realizar Me faz crescer, me faz feliz O amor que existe entre nós dois É tudo que eu sonhei pra mim É mais do que paixão É mais do que prazer Amor que não tem fim Amor que não tem fim Amor que não tem fim Vejam tudo que vocês já construíram até aqui Um relacionamento saudável Maduro Inabalável A profissão perfeita Que vocês amam E os permite viver literalmente de amor Vocês criaram uma família Vocês criaram uma família E o futuro tá aí E o mais legal É que vocês o descrevem da mesma maneira Tudo parece uma boa ideia Desde que vocês estejam juntos Vão ser velhinhos fofos e bobos Casando os filhos dos seus amigos E dançando até o fim em todas as cerimônias Então a Vidinha vai dormir em algum sofá E o Bruno vai permanecer na pista Até que os jovens os carreguem pra casa Amor é você saber ouvir É querer ouvir É tentar entender o lado do outro É querer estar junto E saber estar longe Amor é fazer um monte de coisa difícil e chata Umas loucuras sem nem notar Que tá sendo um super sacrifício Amor é uma oportunidade Amor é quando o Bruno chega em casa E a Vidinha vai correndo Receber ele na porta Como se fosse um labrador Amor é aquele ataque de chonice É a cafungada que ela dá na nuca dele Pra sentir o melhor cheirinho do mundo É o almoço juntos assistindo Casimiro Ou fazendo a dancinha Com a música de abertura de Modern Family Ou quando a Vidinha lembra do Bruno Sempre que ouve um samba raiz Ou Paulinho da Viola E qualquer coisa sobre o Fluminense, claro É quando ela pensa nele com carinho Até quando encontra a roupa dentro da máquina de lavar Porque ele nunca lembra de pendurar Você tá certo, Bruno? O amor de vocês é uma mistura de era pra ser Com o esforço mútuo nas entrelinhas A ponto de parecer algo sobrenatural de tão fácil O amor dos dois é tão bacana Que até quando a vida tá tipo uma laranja Que parece limão Mas tem gosto de tamarindo Ainda assim Eles sabem que estão fazendo a escolha certa Porque eles tão juntos Pô, e você é maneiro? Não é maneiro não? Outro dia eu ouvi um meme Provavelmente eu compartilhei com você Que dizia assim Meta de relacionamento Além de companheiro Ser melhor amigo Resolver tudo na base da conversa Ter piadinhas internas Zoar 100% Confiar 100% Contar segredos um pro outro Se declarar 100% Conversar até pegar no sono E essa eu sou muito craque A gente dá check em todas Tem noção? Você não tem noção? Você torna tudo melhor Por causa da sua bondade Do seu senso de humor Da sua inteligência Da sua sensibilidade Do seu capricho Aulas Da sua honestidade E aprendo diariamente Observando a filha A irmã A Dinda E a neta Que você é Daqui pra frente Eu pretendo Retribuir O que você faz por mim De alguma maneira E ajudar A tornar seus dias melhores também Seja com minhas piadinhas Com meu cuidado Com a minha atenção Seja com as minhas musiquinhas improvisadas Ou com o meu Abracinho Nas horas menos apropriadas Quero saber como debochar Na dose certa Eu quero lavar Toda a louça lá de casa Mas no meu tempo Eu quero ser feliz Dançar E zoar muito Contigo Até ficarmos bem velhinhos E quero que lá na frente Apesar da idade Nosso coração sustente A juventude Que nunca morrerá Recebam agora Casados Maíra E Bruno A juventude A juventude A juventude Muito obrigada por todos vocês estarem aqui com essa energia maravilhosa. Eu tô muito feliz, o Bruno tá muito feliz, parece que eu não tô aqui, parece que eu tô tomando de cima, sei lá, tá incrível, tô muito feliz. Uma das coisas que eu aprendi com a minha vidinha é essa coisa de falar te amo pros pais, pros irmãos e tal, pros amigos, certas ocasiões não basta estar implícita, então mãe te amo muito, pai onde quer que você esteja, espero que aqui ainda, pai te amo, Marina te amo, vó te amo, você te amo, te amo, te amo! Eu quero é mais de um Ababastê da Luka mais de esquecer. Meu Deus do céu, 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 Talvez vejamos mais A tarde se lhe deixou Oi, nasceu na Vila Cruzeiro E na seleção chegou No Brasil ele é o tanque Pender não enterrador Desculpa, Galvão Moendo O campeão não me engano Merda, Rábio, caralho Só tem esquerda, Adriano Oi, nasceu O limão no meu ombro O limão no meu ombro Girl, look at that body Girl, look at that body Girl, look at that body I work out Girl, look at that body Girl, look at that body Girl, look at that body I work out When I walk in the spot, dude This is what I see Everybody stops and they're staring at me I got a passion in my pants And I ain't afraid to show it Show it Show it Show it I'm sexy and I know it I'm sexy and I know it I'm sexy and I know it Check it out Check it out I'm sexy and I know it Ven a mirar Contigo, viejo De mi tierra natal De albino rojo Que me atrapa de borrar Un pueblo blanco Que deje Estar del mar Ven a mirar Contigo, viejo E agora eu vou cantar E as duas canções que nós fazemos sonhar Com o momento de voltar a morar Com o momento de voltar a morar E agora eu vou cantar E agora eu vou cantar Ah, eu adoro amar você Como eu te quero, eu jamais quis Você me faz sonhar, me faz realizar, me faz crescer E me faz feliz O amor que existe entre nós dois é tudo que eu sonhei pra mim É mais do que paixão, prazer, amor que não tem fim Se Deus quiser nunca vai ter fim E pra provar de uma vez por todas que esses definitivamente não serão os melhores votos do mundo Eu vou cantar pra você Uma paródia da minha composição que é a sua preferida Pode ter festa, ter samba e cachaça Vem casar com seu amor Diz, diz Titezinho, por favor Pode ter festa, ter samba e cachaça Mas se não tem você Essa vida não tem graça Te amo Você é o tom da minha batida O amor da minha vida Pro ar, pro ar, pro ar, pro ar, pro ar, pra mim, Gavilo Acordo pensando no ser Levanto querendo te ver Você é meu bem-querer Sucesso Alegria Você é a letra mais linda do alfabeto Você é a letra do nome do meu bem-querer Meu coração, meu coração, meu coração Deixa você apaixonada Você que eu procurei Diazê, diazê É muito pouca letra pra te descrever Diaz, diazê Diazê A vida deu a letra de ficar com você Diaz, diazê É muito pouca letra pra te descrever Diaz, diazê Você é meu bem-querer 4, 3, 2, 1 Vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular Vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular 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 Vamos pular, vamos pular Vamos pular, vamos pular, vamos pular Vamos pular, vamos pular, vamos pular.